Feira do Galáquim, Itabira, Pernambuco, pessoal Donal Pedro Florencio de tudo um pouco Vamos mostrar aqui as paredes e os bois de carro pra vocês, beleza? Hoje, quarta-feira, dia 3 Dia 3 de abril de 2024 Vamos mostrar mais uma pesquisa de preço pra vocês aqui, beleza? Aqui a gente já tá no final aqui, perto da balança Aqui fica a balança, né? E a gente vai realizar a pesquisa de preço pra vocês aqui, ó Feira do Galáquim, Itabira, Pernambuco Aqui acontece todas as quarta-feiras Lembrar que a gente sempre tá com o apoio aí Da Tônica Auto Peça, lá de Afogada, em Gazeira Também estamos com o apoio aqui, pessoal Da Inarrações, lá de Itapetim Nossa amiga Jailton Também estamos com o apoio aqui, pessoal Da Agrotec Bomba Solar, lá de São José do Egito Também estamos com o apoio, pessoal Da Prisma Post, lá de Campina Grande, Paraíba E também estamos com o apoio aqui, pessoal Da Pitibui Preiteira, nosso amigo Márcio Leite, viu? Fochabás, vamos dar mal de pé, Silvio, Fiburi, Silvio, Doutor de Vogações Espeto Semida, Peito Céu, Fabiana Bolo, lá de Japacar E vamos aqui, restar aqui o gado pra vocês, beleza? Se vocês gostam desse conteúdo Não foi inscrito, se inscrevam Dê seu joinha, curte e compartilha aí Com o pessoal aí Vamos começar com esse garrote Meu padrão, bom dia, tudo bom? Qual o preço desse garrote? Três duzentos Olha aí, pessoal Esse garrote melhor aqui, ó Três mil e duzentos aqui é a pedida, viu? Cidadão, ali Três mil e duzentos aqui, ó É do amigo ali Valeu, meu amigo, obrigado, viu? Tendo um gito por aqui, pessoal Bastante por cada guia, vamos ver Vamos ver aqui as duas brisinhas Duas brisinhas, assim, tá quanto, patrão? Vamos, patrão, mil e novecentos Mil e novecentos Tem um chorinho Tem um chorinho Olha aí, pessoal Mil e novecentos As duas, viu? Olha aí, ó Mil e novecentos As duas bezerras aqui é a pedida, viu? E ainda tem um chorinho Que acaba o negócio aí Ah, só não sei Esse ponto é de graça Quer deixar contato, não? Contato é Oitocentos 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 Fala com Fala com o Filipe Nogueira É isso aí É Olha essa aí Fala com o nosso amigo Filipe Olha aí, ó É isso aí Olha o Filipe Obrigado Vamos vir aqui, ó Uma fêmea Uma garrota Olha Onde é meu patrão? Tudo bom? Qual o presente? Quanto é? Mil e quinhentos É uma fêmea, né? Uma fêmea Tá bom Mil e quinhentos Aqui, viu, pessoal? Mil e quinhentos Aqui nessa fêmea Aqui, ó Olha Vamos vir aqui, ó Mil e quinhentos Aqui é a pedida, viu? Olha, meu amigo Obrigado Vamos vir Olha o bezerra brabo aí Ó o bezerra É coisa boa, vim É boa Duas bezerras é boas É quanto mesmo? Rapaz, isso é três e quinhentos Eu tô pedindo, rapaz Ninguém tá oferecendo, não Três e quinhentos É Mas botaram nem preço, não Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Não dá pra vender, não, hein? Não, não, deu não Ela foi três e cem Três e quinhentos Deixei, tu acaba levar pra casa Pra criar É melhor levar pra casa E matar e comer que nem um bode Ih Agora é o bezerra aí, viu, ó Três e quinhentos É só uma pedida Ô, cabinei, compra aí, chega Compra Tá vendo, ó É aquele dele, esse aqui tá Gordinho, ó Tá pra fazer o churrasco Se não vender Tá pra cozinhar com muito óleo O camarada chega na banca Compra duas litros de óleo Bota um quilo no fogo A água, ó Oxi E a boi Como é o bucho Valeu, meu patrão Boa sorte aí na venda, viu Você também, obrigado Vamos seguir aqui, olha Vamos ver aqui o esnelor do amigo aqui Vamos dando um giro por trás Vamos ver se ele passa o preço aqui pra gente, pessoal Olha Olha Olha, olhando aí, pessoal Prestem atenção aí, ó Olha 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 aí E aí, senhor, tudo bom? É tu aqui ou é dele aqui? É aqui E aí, meu patrão? Tá bom? Primeiro, olha como as pariu hoje aqui Três Quatro e quatrocentos Quatro e quatrocentos essa aqui, hein? Quatro e quatrocentos Essa aqui também Quatro mil e quatrocentos, pessoal Três e oitocentos Três mil e oitocentos Quatro mil Essa aqui, quatro mil, pessoal Quatro e duzentos Quatro e duzentos Os dois de lado, hein? Quatro e duzentos os dois de lado, viu, pessoal? Olha aí as paredes dele aqui, ó Amigo, você vai deixar contato? Oitenta e um DDD Nove Noventa e sete Três três Oito sete zero Meio Fala com Pra senhor Isso aí Valeu, obrigado Um forte abraço Vamos seguir aí, pessoal Deixa eu ver o Do Seu junto aqui, ó De boi aqui do amigo Olha Deixa eu abraço nosso amigo Osnaldo Lá de Serra Branca Vitora Vaqueira Vitora Nayara Meu patrão, qual preço Essa parede aí? Aí, tá bom? Nove quinhentos Nove quinhentos Olha aí, pessoal Nove mil quinhentos Mansa de carro Olha, nove mil quinhentos Deixa eu chegar Mansa de carro, né? Arado também, não? Só de carro Nove mil quinhentos, viu, pessoal? Mansa de carro Quer deixar contato, não? Valeu Nove mil quinhentos, viu, pessoal? A pedida Nove quinhentos E aí, meu patrão, tá bom? E aí E aí Passar por aqui Olha, vamos ver Dois mistisos aqui E aí, meu patrão E aí, tá bom? Me veja Essa é mansa de carro? Mansa de carro Mansa de carro também, viu, pessoal? Olha Essa é mansa de carro E a pedida aqui, amigo? Sete mil Sete mil Olha, pessoal Mansa de carro Não arado, não? Mansa de carro Não arado Olha, mansa de carro Mansa de carro Arado e cotilado, viu, pessoal? Olha A pedida mesmo Tem um churinha É isso aí Quer deixar contato, não? Não, só Valeu, obrigado Isso aí, vamos Vira aqui, ó Deserrada boa na hora aqui, viu, pessoal? Essa aqui é tua? É minha É pro senhor aí? Tá pedindo quando aparelho, patrão? Quatro e duzentos Quatro e duzentos Só encabeixado ou? É mansa de cora É mansa de cora Olha aí, meu patrão Obrigado Deixa eu ver aqui Os dois touros aqui do patrão Meu patrão, bom dia? Tudo bom? Viva, patrão Olha aí, dois bezerros Dois bezerros Dois bezerros Dois bezerros Dois bezerros Tá pedindo quanto, patrão? Peço dois de duzentos Dois de duzentos Tem um choro ainda Tem um chorinho Olha, dois mil e duzentos é a pedida, viu, pessoal? É a pedida, é Dois mil e duzentos aí, ó Tá vendo? E aí? Vem variar É isso aí, meu patrão Valeu, obrigado Boa sorte Valeu Boa sorte de passeio também Vamos passar aqui com o nosso amigo Cício Cício de Apolão, mano Olha Boiado do nosso amigo Cício Cício, bom dia, tudo bom? Bom dia Como é que tá as coisas? Boa? Primeiro Graças a Deus, né? E essa boiada Mansa de Carrearada Ou só de carro? Carrearada Carrearada Olha aí Interessante de comprar Uma boiada aí Mansa de Carrearada Nossa amiga Cício tem aqui, viu? Se ele não vender aqui Sabe que tá aí afogado, né, Cício? É, se Deus quiser E a pedida aqui? Oito e oitocentos E tem preço pra vender? Oito e oitocentos Oito mil e oitocentos Olha, preço e garantia, viu? Ainda tem um preço pra negociar aí E ela ainda dá mais a garantia Tem mais em cada lixo, Cício? Só tá com essa mesmo? É isso aí, Cício Valeu, obrigado, viu? Bocha abraço Vou pegar aqui esses dois vizinhos também Do meu padrão aqui Meu padrão, bom dia Tá bom? Bom Olha aí, dois vizinhos aqui, ó Mansa de carro ou só de cola mesmo? Mansa de carro Olha aí, pessoal Mansa de carro isso aqui, viu? E a pedida aí, meu padrão? Três e oitocentos Três mil e oitocentos é a pedida, viu, pessoal? Três mil e oitocentos aqui é a pedida Quer deixar contato, não? Oito, oito, vinte e seis Oito, oito, vinte e seis Zero, dois Noventa e um É oitocentos, né? É oitocentos Fala Com o Antônio, Guaraci Antônio, lá de Guaraci, viu, pessoal? Interessado, só entrar em contato com ele aí Já mansinha de carro aí Olha, Antônio, obrigado Vamos dando uma ungida aí, pessoal Pelo obrigado por estar vindo todas as quarta-feiras O canal Pedro Falece, tudo um pouco restante pra vocês E a gente vai passando aqui, ó E essa bolha, 7500, é isso? É quanta, hein, mano? 7500 7500, é que viu, pessoal? Olha esse aqui, meio lindo, ó Olha aí, ó Será que é linda? Olha, 7500 Linda demais, viu? Olha aí, ó 7500 Nossa de carro aí, Bruno? Olha aí, nossa de carro aí, ó 7500, viu, pessoal? Linda demais, viu? Quer deixar contato, não? Só na feira, hein? Valeu, obrigado Vamos passar aqui, pessoal Na frente aqui, ó Vamos ver também Ali na frente dos bezerros nelores também Aqui tem mais, ó Olha essa junta aqui do cidadão Olha aí, meu amigo, tudo bom? Essa é a mansa de carro, é? Mansa pronta Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Já dois garrotão aqui, ó Mansa pronta E a pedida aí, meu patrão? 5500 5500 aqui, viu? 5500 é a pedida aqui Deixa eu mostrar esse outro também Que o pessoal Fazer ver 5500 5500 Meu amigo, valeu, obrigado Quer deixar contato, não? Não Só na feira, né? Só na feira Valeu Voltei, graças a Deus Aqui é do nosso amigo Alex, ó Olha Dois campos de revista aqui, viu? Olha De cima a baixo Pra você ver bem direitinho em casa, ó Olha Bem pareado, ó Olha a cabeça dele, ó Tá vendo? Mamelado, curado E a pedida aqui? 4300 4300 aqui, nossa amiga 4300 é só a pedida Ainda vai ter o chorinho, né? Vai ter o chorinho Aí só tá com essa aqui? Só, Pedro O resto a gente vendeu ontem, graças a Deus Deixa o contato aí É 87998157344 Isso aí Fala com nossa amiga Na hora Valeu, Alex, obrigado Essa aqui é do Galega, né? Olha aí, ó Nossa amiga Alex também aqui, viu, pessoal? Qualquer coisa, você vai entrar em contato aqui, ó 3200, viu? Tem preço Agora tem preço que vender 3200 é a pedida Pro cabalho ainda vim botar preço, né? É, botar preço Olha aí, ó 3200 aí, qualquer coisa Você vai entrar em contato com nossa amiga Alex Valeu, Alex, obrigado Passar aqui pra frente aqui Olha Tem mais Mais bezerra aqui na Loralinha Vamos ver nossa amiga Augusta ali, pessoal Isso aqui é do nosso amigo Augusto, viu, pessoal? Olha Já estamos aqui, ó Olha aí Dois piseus Bem pareada aqui, viu? Só o manso de conduta, né, Augusto? Só o manso de conduta, viu, pessoal? A besta desse piseu E aí, minha camila? Já vendeu Mostra aí embaixo e em cima aí Ô, Augusto, e a pedida aqui? Três e quinhentos, Pedro Três e quinhentos Três e quinhentos a pedida Tá com mais aí também, ó? Tem, tem essa daqui Essa aqui, ó Três mil e duzentos Três mil e duzentos aqui, ó Três mil e duzentos Três mil e duzentos aqui, ó Três mil e duzentos Deixa eu manjear esse outro aqui O pessoal vem cá, ó E aí, Pedro Arrocha aí, mano E o bom é esse daqui, Pedro? Tem manso, viu, ó Três mil e duzentos Três mil e duzentos Tem preço O cabal vai botar preço, viu? Tem preço Três mil e duzentos aqui, ó Olha, Peba Tu não queria comprar Dois vizinhos, um aqui, ó Esse aqui são manso, Pedro Assim, manso de conduta, viu? É, não é de carro, não É manso de conduta Pra acabar botar no carrinho A mansa alinjeira Três mil e duzentos Tem essa outra maior também ali, né? Quatro e quinhentos Quatro mil e quinhentos Ó Quatro mil e quinhentos Só manso de corda também, né? Aí tem a roda lá De 1750 E 1750, pessoal, de lá 1750, aí, viu? Aí tem esse porra aqui, ó Ó, olha o vinho Que os dois lá? Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Pessoal Aqui é do nosso amigo Augusto Estão negocindo ali, ó Essa ali, ó Esse aqui é o gado Do nosso amigo Augusto, né? Isso, isso E essa ali, ó Ó, Augustinho, o quanto é daí, Augusto? É 879-9946-3357 Fala com o nosso amigo Augusto Interessado é só ligar Mas em casa Qualquer coisa aí é só chamar Pessoal, só chamar no zap aí Que... Na hora, nós desigimos Na hora Valeu Valeu, meu patrão E aqui é do nosso amigo dele, viu, pessoal? Bora, Débora, tá bom, Débora? Vamos errar do nosso amigo dele aqui, ó Olha Olha aí Ó, ela se viu Derrata do nosso amigo dele Trouxe para você enjeitar dois, Débora? Não Ó, tem de quinhentos, quinhentos Tem de novecentos De oitocentos e cinquenta Ó, de quinhentos Novecentos e oitocentos e cinquenta, pessoal Todo preço Mas emjeitar, Débora, quanto traz é quanto? Trezentos e duzentos e cinquenta Ó, e duzentos e cinquenta, trezentos Sábado não foi para a feira, não, no Monteiro, né, Débora? Sim Sábado não foi para a feira, não, né, Débora? Isso aí, ó Sábado deve estar lá, viu, pessoal? Ó, Débora, tem de quinhentos aí, Débora? Nove, oito, oito, cinco, cinco, sete, seto, oitenta Sábado está em Monteiro O pessoal estiver interessado, nem qualquer coisa O pessoal da Paraíba ali Procurar nosso amigo dele Valeu, Débora, forte abraço Ó, tem bastante galera aqui, viu, pessoal? Não sei qual é Beleza? Vamos dar um gira aí, ó Pode abraçar todos que acompanham Pode abraçar todos que acompanham o canal O Pedro Flores E aqui é do nosso amigo João, viu, ó Zé de Aurinha Olha aí Ó o boi passando Chama, Galega Pode passar para aqui, Galega Vamos sair de meio Vamos passar ali Já que vem o boi para ali, hein Ó, Beca Essa joinha é sua É, não, é do meu amigo aí, ó Agora é bonito, viu? Olha aí O que mais sabe fazer uma propaganda bem feita aí Ó, Beca 4.700 aqui, ó 4.700 Só encabeixado Só encabeixado